Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? No tempo pascal, gostaria de compartilhar com vocês um dos evangelistas mais importantes do Novo Testamento, São Marcos. Ele era um colaborador próximo do apóstolo Pedro, e o que é mais interessante, Pedro o chamava de filho. São Marcos foi um dos primeiros evangelizadores da África e é conhecido como o fundador da Igreja de Alexandria. Mas a sua história não para aí. Ele nos transmitiu a boa notícia da misericórdia e do amor de Deus através de suas cartas, inspirando muitos cristãos a seguirem a fé com maior fervor. Ele nos ensina a confiar no poder e na graça de Jesus para superar as dificuldades de nossa vida. Ele focava nos milagres, na missão de Jesus e em seu ensinamento sobre o reino de Deus. Como evangelista, São Marcos nos ensina a clamar Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. E é isso que torna esta história tão importante para nós hoje. Ele foi martirizado em Alexandria, torturado e morto, tudo por causa de sua fé em Jesus Cristo. Que a intercessão de São Marcos, evangelista, nos ajude a seguir firmemente os passos de Cristo, como também anunciar o Evangelho a todo mundo, com alegria e esperança. A história de São Marcos nos ensina que a fé em Jesus Cristo é mais poderosa do que qualquer perseguição ou dificuldade que possamos enfrentar. E apenas através dele podemos encontrar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.